Capitão da Maré Traz razões do meu mundo, braços de quem me quer Me leva antes que a soltar um bate de amor Antes que o coração não se perca de mim Porque é grande a dor que agoniza o meu universo E eu não quero minha juventude perecendo assim Me leva na luz da manhã quando o corpo soa Na leveza das águas marinhas deixa o meu sofrer Me leva que eu preciso dessa força E os carinhos dessa moça deixa meu corpo feliz Me leva que eu preciso dessa força E os carinhos dessa moça deixa meu corpo feliz Oi, me leva a vapor Capitão da Maré Traz razões do meu mundo, braços de quem me quer Oi, me leva a vapor Capitão da Maré Traz razões do meu mundo, braços de quem me quer Me leva antes que a soltar um bate de amor Antes que o coração não se perca de mim Porque é grande a dor que agoniza o meu universo E eu não quero minha juventude perecendo assim Me leva na luz da manhã quando o corpo soa Na leveza das águas marinhas deixa o meu sofrer Me leva que eu preciso dessa força E os carinhos dessa moça deixa meu corpo feliz Me leva que eu preciso dessa força E os carinhos dessa moça deixa meu corpo feliz Tchau, 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 tchau E aí